Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica e hoje eu vou te ensinar como congelar legumes para o mês todo. O método que eu vou ensinar hoje é o método de branqueamento, para você conseguir preservar todos os nutrientes dos seus legumes. Antes da gente começar o processo de branqueamento, é preciso higienizar os seus legumes e as suas verduras. Para isso, pegue uma bacia bem grande, com capacidade para no mínimo 4 litros de água e uma tigela menor, com capacidade para pelo menos 2 litros de água. Na bacia maior, a gente vai colocar água sanitária. Para cada 1 litro de água, você deve adicionar 1 colher de sopa de água sanitária. Depois disso, é só misturar bem com uma colher. Aqui em casa tem uma escovinha própria para lavar legumes, que eu só uso para isso. E agora, bora lá aprender como escolher os legumes e como higienizar. A abobrinha, sempre que você for comprar, prefira aquelas que tem arranhura bem verde escuro. Quanto mais verde escuro ela estiver, mais novinha e não vai ter aquele sabor amargo que muitas pessoas reclamam. Para higienizar é bem simples, basta você lavar com a escovinha para tirar qualquer sujidade e então colocar na água clorada. A berinjela, quando você for comprar, observe bem a casca para ter certeza que você não encontra nenhum furinho. Aquelas que estão furadas, é bem comum você encontrar bichinhos dentro dela. E o processo de higienização é o mesmo. Basta escovar e colocar na água clorada. A cenoura, quando você for comprar, repare se ela está completamente laranja e dê uma leve apertada para ver se ela está bem firminha. Para higienizar, esfregue bem com uma escovinha e depois coloque na água clorada. O chuchu você deve evitar aqueles que estão amarelados. Eu também gosto de dar uma leve apertadinha para ver se ele está bem firminho. Agora é só limpar com a escovinha e colocar na água clorada. O pimentão eu gosto de escolher os menores. Ele tem que estar firminho e com a casca bem lisinha. Evite aqueles que estiverem mais murchinhos. Depois é só escovar e colocar na água clorada. O brócolis você deve procurar aqueles que estão com as florzinhas bem verdes. Evite as flores já amareladas, pois isso quer dizer que o brócolis já foi colhido faz muito tempo. O brócolis eu gosto de cortar em pedaços menores, jogar todos eles na água e então dar uma leve sacudida na água e depois colocar na água clorada. Agora para higienizar a abóbora eu preciso trocar a água porque ela está cortada ao meio. Se a sua estiver inteira você pode utilizar essa mesma água. A abóbora eu higienizo somente a casca esfregando bem com a escovinha. Na hora que eu coloco na água clorada eu só deixo encostar a parte da casca. Não deixo a água ficar por cima da abóbora. Para que todos os legumes fiquem submersos eu gosto de colocar um prato por cima e então eu deixo de molho nesta água por 10 minutos. Agora pegue uma água nova e adicione água sanitária. Lembrar que para cada 1 litro de água você deve adicionar uma colher de sopa de água sanitária. Misture bem com uma colher e então é a vez do repolho. Eu retiro somente a primeira folha e descarto e as demais eu vou retirando e colocando na água clorada. Na hora que fica difícil retirar as folhas com uma faca e com cuidado eu corto a base e então vou retirando as folhas. Vou repetindo esse processo até terminar com todo o repolho. Aqui eu faço a mesma coisa. Coloco um prato por cima para ter certeza que todas as folhas estão na água clorada. O repolho eu também deixo de molho por 10 minutos. Depois desses 10 minutos é hora de cortar os seus legumes. Pegue uma bacia com água e lave bem o seu legume para tirar toda a água clorada. Para picar a abobrinha basta cortar as pontinhas e descartar. Então cortar a abobrinha ao meio, pegar uma das metades e fazer 2 cortes. Vire a abobrinha e faça 2 cortes novamente formando então 9 palitinhos. Deite a abobrinha e fatie novamente formando cubinhos. A berinjela, para não ficar com gosto amargo, eu gosto de pegar uma tigela com água. Coloco uma colher de chá de sal e misturo bem até dissolver completamente o sal. Então eu pego a berinjela, lavo na água para retirar o cloro. Com a faca, retiro a pontinha onde está a folha. Corto no meio e então fatio. É interessante você olhar fatia por fatia para ver se não tem nenhum bichinho. Se tiver algum bichinho, é só cortar a parte que tem o bichinho e descartar. Mas o restante da berinjela você pode utilizar. Depois de cortar as fatias, corte em tirinhas e então pique. Deixe essa berinjela de molho nessa água por 10 minutos. Agora é a vez do pimentão. Lave para retirar o cloro. Corte ao meio. Com uma faca, retire o miolo. E então dê leve batidinhas para sair todos os carocinhos. Depois é só fatiar em tirinhas. A cenoura você deve lavar para tirar o cloro. Com o descascador, retire a casca. Corte as pontinhas e descarte. E então corte em rodelinhas. O chuchu eu gosto de descascar ele debaixo da água. Assim ele não solta aquela gosminha que fica colada por dias na nossa mão. Depois que você descascar na água, você pode cortar ele tranquilamente que ele não vai soltar aquela baba na sua mão. Para cortar o chuchu é só você fatiar, virar e então picar. O repolho eu faço um pouco diferente. Eu jogo a água clorada fora, coloco uma água nova, dou uma leve chacoalhada na tigela, jogo a água fora e encho com água novamente. Para fatiar é só você empilhar algumas folhas, apertar bem formando um rolinho. E então com uma faca, corte tiras de mais ou menos um dedo de grossura. A abóbora você só vai lavar para tirar a água clorada e depois eu vou te ensinar como cortar sem sofrimento. O brócolis eu gosto de pegar florete por florete e agitar na água para tirar todo o cloro. Hora de fazer o processo de branqueamento. Você vai precisar de uma panela com água, de uma tigela com água gelada e eu gosto de utilizar um seca-salada para acelerar o processo de secagem dos nossos legumes. E você vai precisar de um pano limpo para colocar os seus legumes já cozidos. Para cozinhar o seu legume você vai precisar de uma vaporeira que é uma panela cheia de furinhos. Se você não tiver uma vaporeira você pode utilizar uma cuscuzeira ou até mesmo uma peneira de inox. Assim que a água começar a ferver e soltar vapor, você deve colocar o legume por cima dessa água e tampar e deixar ali cozinhando por 3 minutos. Para sua tigela com água gelada se manter sempre gelada, a dica é ir adicionando cubos de gelo. Assim você consegue dar o choque térmico correto no seu legume e parar o cozimento. Todos os legumes você vai fazer esse mesmo processo de cozinhar por apenas 3 minutos no vapor. Depois de 3 minutos é só você destampar a panela, transferir todo o legume para a tigela com gelo e então misturar por 1 minuto. Enquanto você está misturando você já pode colocar outro legume e deixar cozinhar por 3 minutos. Depois de ter feito o choque térmico por 1 minuto no seu legume, transfira todo ele para o seca-salada, gire e jogue fora o excesso de água. Gire mais uma vez e jogue fora o excesso de água. Transfira o legume para o pano de prato. Se você não tiver um seca-salada eu sugiro você colocar 2 panos de prato, assim você consegue absorver melhor a água do seu legume. E então vá repetindo esse processo com todos os seus legumes. Cozinhe por 3 minutos no vapor, dê o choque de 1 minuto na água gelada com bastante gelo, gire 2 vezes no seca-salada e transfira para o pano de prato. Antes de cozinhar a sua berinjela não esquece de passar ela na água corrente para retirar todo o excesso de sal. Como aqui a gente está utilizando a berinjela com casca para não manchar o seu pano de prato, eu sugiro colocar uma folha de papel toalha antes de transferir a berinjela para o pano de prato. Dessa forma você não vai manchar o seu pano. A abóbora é a única que a gente vai fazer diferente. Você vai colocar a abóbora com a casca virada para baixo na água e vai deixar cozinhar tampado por 8 minutos. Depois desses 8 minutos você deve dar o choque térmico na água gelada e então colocar em uma tábua. Com uma colher raspe toda a semente e agora como ela vai estar mais molinha você consegue cortar com facilidade a sua abóbora. Eu normalmente mantenho a casca da minha abóbora, a única parte que eu retiro é essa que a abóbora fica encostada no chão e tem esse aspecto mais alaranjado. E como a casca está molinha com facilidade você consegue descascar com uma faca. Depois é só cortar em tirinhas e em cubinhos. Lembrando que essa abóbora você também vai ter que cozinhar no vapor por 3 minutos. Vai repetindo esse processo até acabar com todos os seus legumes. Um outro detalhe também é lembrar de colocar a abóbora por cima de um papel toalha, dessa forma ela não vai manchar o seu pano. Depois que tiver feito o branqueamento de todos os legumes, espere pelo menos uns 30 minutos para eles conseguirem secar antes de você armazenar. Você pode armazenar em potes de plástico, de preferência aqueles que não são muito altos, em média dois dedos de altura seria o interessante. Ou você pode utilizar saquinhos próprios para congelamento. A dica aqui se você for utilizar o saquinho é espalhar bem os seus legumes e então dobrar o saquinho duas vezes sem fazer nenhum nó. Dessa forma você não danifica o seu saquinho e pode reutilizar outras vezes. Os legumes você pode armazenar por tipo ou você pode até misturar dois tipos de legumes. Mas lembre-se sempre quando você for misturar, preferir aqueles que tem mais ou menos a textura parecida, como por exemplo o chuchu e a abobrinha. Depois que tiver embalado todos os seus legumes, é só você levar ao congelador por até 4 meses. E é isso, a tua receita tá pronta! Bom apetite! Depois de congelar, você tem três métodos para descongelar os seus legumes. Você pode, o primeiro método é dar um choque térmico na água por dois minutos. Ou você pode colocar o legume direto na panela sem nenhuma água e deixar ele descongelar ali aos poucos. Ou ainda levar os legumes para o forno e assar por 10 a 15 minutos. Lembrar que esse pré-preparo que a gente fez, ele só deu uma pré-cozida no alimento. Mas você vai ter que terminar o processo de cozimento colocando os temperos que você mais gosta. Se vocês quiserem ver como que eu faço para descongelar os legumes, deixa para mim nos comentários pedindo vídeo e aí eu volto aqui para mostrar como que eu descongelo e algumas receitinhas com esses legumes que eu fiz para vocês. E se você gostou desse tipo de vídeo, aproveita agora para curtir. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Obrigada por assistir e até a próxima!